Olá! Hoje vamos começar um novo conteúdo aqui no canal. Falaremos sobre a iniciação na soldagem robotizada. Então, fique conosco, porque as dicas que separamos vão lhe auxiliar muito. Para iniciarmos o nosso conteúdo, vamos abordar as células de soldagem robotizada vendidas pela Sumic. Elas são desenvolvidas com referência nas peças que serão soldadas no equipamento. O tamanho e o modelo da célula são resultados da dimensão que a peça precisa para ser soldada. Assim como a escolha do robô, a máquina de solda e demais acessórios que serão usados para a realização da solda e nos conjuntos de peças que serão produzidos pela célula. As células podem apresentar mesas com rotação programável ou fixas em todas as estações. Ou ter uma estação com mesa fixa e outra estação com mesa giratória. Falando em estações de trabalho, elas podem ser localizadas na parte frontal da célula ou localizadas nas laterais do equipamento. Cada estação de trabalho possui um painel de operação, utilizado para quando se quer executar ou simular em modo automático os programas criados para os diferentes tipos de peças programadas. O quadro de comando conta com o início dos ciclos de trabalho com a realização de paradas de forma segura ou emergenciais, que podem ser acionadas por meio da seleção do modo de operação, que são os modos de ensino, ou seja, o modo manual ou o modo de produção, que é o modo automático. Desta forma, toda vez que ocorrer situações inseguras para o operador, é possível liberar a segurança do equipamento. A célula ainda possui um quadro de comando, no qual será ligada a rede do cliente durante a instalação do equipamento, tanto da parte elétrica como da parte pneumática, se caso for necessário. Além disso, o quadro de comando possui uma chave seccionadora para ligar e desligar o equipamento, com a possibilidade de ser adicionado um cadeado, para não energizar a célula em momento não desejado. Agora, vamos falar sobre a controladora utilizada na célula robotizada. Usamos a marca OTC, que atualmente possui o modelo FD19. A controladora é responsável pela movimentação do manipulador e do envio de dados de soldagem programadas para a máquina de solda. Assim, garantimos um completo controle do processo de solda pelo robô. Ela possui um controle de operação chamado de Teach Pendant, que geralmente é abreviado por TEP. Nele, será feita a programação tanto do movimento do robô como do parâmetro de solda. A controladora possui uma seccionadora para ligar e desligar o robô. Ela possui uma porta para o acesso de suas placas internas, na qual fica trancada quando a controladora é energizada. Na parte externa de sua porta, existe uma abertura menor, que dá acesso a dois pontos de USB. Assim, conseguimos realizar o backup e a transferência de arquivos de um ponto de rede para a futura conexão. O manipulador utilizado na célula é escolhido baseado na peça ou no conjunto de peças que serão soldados pelo equipamento, pois a OTC possui modelos diferentes de manipuladores com alcances específicos. Atualmente, se utilizam os modelos FDB-6 e FDB-6L, que são modelos com tocha interna, ou seja, o cabo da tocha passa pelo interior do eixo 6. Além disso, utilizamos o modelo FDV-8, que é um modelo com tocha externa. Esses manipuladores possuem seis eixos de movimentação. Eles possuem servos motores com encôndor absoluto, ou seja, não perdem a referência de seus eixos quando é desligada a controladora, já que possuem baterias que mantêm a carga do Zenconder. Para não ficar cansativo, vamos dividir este conteúdo em duas partes. No próximo vídeo, vamos dar sequência a essas informações com conteúdo exclusivo sobre robôs para soldagem. Ah, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Isso é importante para que você fique sempre atualizado sobre o mundo da soldagem. Um abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho